Aí, já curti no quarentão, no city, no pandear, boate, amigos, vagalume, canecão, ô lugar, nostalgia, camargo, ravane, salões lotados, é bom considerar e ser considerado, eu prometi, o som tá aí, quatro anos depois, rap, brasilha, periferia, parte 2, rap nacional, é coisa séria, e a periferia de Brasília, ganhou ideia, identidade, com gente humilde, onde o cardápio não varia, do feijão com arroz, riacho fundo, e sobradinho, são agora 1 e 2, deu no jornal nacional, quebra quebra na estrutural, ação policial, sem vaselina, sem creme, e só de ver de longe a farda de um PM, a criança de colo, não se controla, treme, também, os garas não são nada ingênuos, cacetetes, cães, bombas, de gás lacrimogênio, nesses momentos, por mais que eu me sócio, eu não consigo ver, diferença entre os governos do passado e o que tá aí, ontem, cadáveres formou, hoje, meu sonho, um sorvete carregado em pleno sol, mas nem tudo é negativo, a bolsa escola foi um atrativo, pro lado de cá, vi muito moleque voltar a estudar, reprovação de Zavá, 98, e os boca suja tão por aí, super afoitos, tapar nas costas, adesivos nos carros, eu não me amarro nessa ideia, insisto, em mim visto, GOG 33, idade de Cristo, em casa tá calor, tá um forno, eu vou quebrar pro entorno, mas Roger veste a roupa leve, no Vitor, no Guilherme, desliga logo essa TV, que eu já sei que, riparam a pá de boy na micareque, quatro dias de orgia, diversão, selvageria, luto nas famílias, o resultado tá aí, pode crer, e o sistema tenta esconder, pra burguesia, lucro, hip-hop, centro turístico forte, pra periferia, dia sim, que foi premeditada a morte, tocou meu celular, alô, GOG, e aí, velho, onde é que você tá? em frente ao engar, ah, tá bom, vou desligar, senão a conta fica cara, tá ligado? mas chega logo, que a carne já tá quase assada, e a rapaziada, animada tem parada aqui, quem chega na frente resolve, mais à frente um acidente envolvendo um fusca minha 9, do outro lado, aglomeração do povo, não sei, um avôvo, um Scania, deu 10 minutos, tô chegando com os feridos, a Lusiana, choro das crianças, desânimo dos velhos, correria dos médicos, das enfermeiras, saúde, versão brasileira, mas quem tá bem, quem tá aqui, quem tá lá fora, de qualquer forma, o sistema explora, deu meia hora, tô chegando no meu compromisso, coincidência ou não, tão curtindo o meu novo disco, rapaziada do Parque Santa Brasília Periferia Brasília, 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 a nossa periferia Meus olhos enchem d'água, relembro as recepções De Guarulhos, Itapeio, Veraba Em couro público, levando o nome das quebradas Antes desconhecidas, hoje reconhecidas Batizaram a neném com o nome da minha filha Legal, Pileira, Cachoeirinha, Pipiripau A favela do Haiti é logo ali Setor Veredas, Caúbio e Parque Araguari Futuro bom é o que a senhora quer pro seu menino São Bernardo, Jaó, Parque Marcelino Parque São Judas, Tadeu Vem na memória a promessa ao santo que salvou o amigo meu Autógrafo na agenda de uma fã Santa Rita, Paqueta e Itapuã De onde a gente olha a torre, Vila Jorpe Manda seu aviso, um sorriso Estrela da alva de 1 a 10 As igrejas recrutam seus fiéis Cotidiano, Setor Maravilha Aquele de São Caetano Não faz um ano que várias quebradas nasceram E teimosas cresceram Desafiando os roris, os brais Famílias tradicionais Pra mim, José e Marias valem muito mais A playboyzada se destrói nas drogas, nos pegas Setor Norte, Setor Sul Mandu, Jardim Viegas Fumau, ninguém no posto Policial, parece iônico Fila imensa, no posto telefônico Setor Aeroporto Barrolanda, Serrinha descoberto Esperança de progresso Satisfação por um teto Dona parecida Já disse pro marido várias vezes Só no caixão sai dos três poderes Sua mãe não deixa por nada Seu quartinho no parque esplanada Lá ela cria suas plantas Bense as crianças, leva a vida que sempre quis Francol, Buracão, Marajoaro, Muarama Diz, Vila e Anguera, Vila de Mas e X Brasília, 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 a nossa periferia Brasília, 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 a nossa periferia Braslândia, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Bambam, Candanga Sobradinho, Planaltina, Gama, Santa Maria, Ocidental, Parque da Barragem Paranuá, Areal, Guará, Cruzeiro, São Sebastião, Santo Antônio, Mestre das Armas, Varjão Brasília, Periferia, Parte 2, Satisfação e Escrever Vários dias, várias doidas, só não posso dizer Esta é a última canção que eu faço pra você Pode crer, rapaziada A periferia é uma mãe que dá luz todos os dias E seus filhos são as quebradas Nossa força, nosso povo Valeu, paz Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília 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 Tchau.